Eu sou Titi Miller, eu tenho 33 anos e eu sou a mãe do Benjamin. Muito bonitinho, até na ultrassom. Desde a adolescência eu sempre... Eu sabia que eu ia ser mãe em algum momento da minha vida, assim. Inclusive o fato de ser uma mulher dona do meu nariz, independente e empoderada, né, pra usar esse termo, dá mais certeza ainda de que foi uma decisão totalmente consciente e com certeza fica muito menos pesado. Quando a gente se conheceu, eu tinha 30 anos já, ele tinha 26. Eu já tava, assim, pensando que eu tava nos meus últimos anos antes de ser mãe. Eu tava, tipo, eu tinha um checklist de coisas que eu queria fazer antes da maternidade, até por uma questão biológica mesmo. E era uma questão um pouco urgente, assim, eu não tinha muito tempo pra gastar namorando um cara que não comprasse essa ideia. Que era uma das condições pra gente ir, tipo, dar certo, sabe? Bem, já não foi a primeira gravidez, né, eu engravidei. Foi, assim, bem no início das primeiras tentativas e pegou um pouco de surpresa por isso, assim. Eu fui tomada por uma ansiedade que não foi uma ansiedade muito positiva, assim. Não é totalmente diferente da segunda gravidez que foi do Benji, assim. E entrei numas que eu não ia dar conta. Tomás não vai conseguir entender o ritmo de uma mulher grávida. Senti muito culpada por sentir isso porque foi uma criança muito desejada. Eu tive um sangramento, acabou que eu tive uma perda gestacional. O fato de eu ter perdido o bebê também me deixou coberta de culpa. Porque eu pensei, nossa, é óbvio que essa criança não quer ficar dentro de mim, essa mãe, ansiosa. Eu comecei a achar que a ansiedade do momento que eu vivi foi o que gerou contração e gerou sangramento. E foi muito importante pra eu entender que eu realmente queria muito ser mãe. Mas eu acho que eu não tava preparada na primeira gestação pra descarga hormonal. E no momento ali que a gente decidiu casar foi super rápido, assim. Na semana seguinte eu engravidei. Eu nem sabia, né, que eu tinha engravidado tão rápido, assim. Eu acho que foram dias depois, na verdade. E teve também o lance da gente já ter perdido um bebê. Então a gente ficou muito na expectativa da décima segunda semana. Até eu ver que tava tudo bem. Vi o exame, vi que tava tudo certo. Deu ali as 12 semanas, a gente... Aí a gente relaxou. Ai. Eu trato a ansiedade desde 2013, mais ou menos. Eu faço acompanhamento terapêutico e tal. E eventualmente eu tenho que tomar medicação. E um dos medos que eu tinha também, porque eu tive que parar de tomar medicação, assim, ó. No zero. Eu tinha muito medo de na segunda gravidez acontecer a mesma coisa e eu não segurar a onda de ansiedade. E misteriosamente, assim, misteriosamente mesmo. Foi muito louco, porque eu engravidei e eu não tive mais nenhuma crise de ansiedade até a pandemia. Na primeira semana, foi muito difícil. Eu tive crise de ansiedade e não consegui respirar. Mas na medida que as semanas foram passando, eu fui tentando me conectar cada vez mais com a barriga e cada vez mais com a casa também, sabe? Comecei a pintar o quartinho do Benja, de arrumar o ninho. No início eu demorei pra me sentir fisicamente grávida, assim. Um negócio meio que eu queria deixar quieto, sabe? Eu não queria incomodar aquela energia. Mas era uma coisa, assim, um pouco desconectada do meu corpo. Parecia que era, tipo, tava rolando alguma coisa ali, mas não me pertencia. Eu demorei um pouquinho ali. O quarto mês foi um pouco de aceitação. Demorei ali um mês pra entender que o meu corpo realmente ia mudar horrores. Que não é, tipo, muda um pouquinho. Muda totalmente. Um dos motivos que eu não fiz o parto em casa é que eu queria anestesia. Eu queria ter a opção de tomar uma anestesia e foi a melhor coisa que eu fiz, assim. Eu tava há três dias sem dormir numa posição horrorosa, que era a única posição que eu conseguia ficar. Que era de quatro, com um monte de... De quatro apoios, com um monte de travesseiro. Ficava parecendo uma vaca pendurada. E ela fica, tipo, com as patas, assim. Era eu no final da gravidez. Quando eu comecei a entrar em trabalho de parto, eu comecei a sentir a ocitocina. Nossa, bombando de um jeito muito gostoso. Eu olhava o Tomás e eu pensava, meu Deus, que homem lindo, meu Deus. Eu beijava ele, assim, ó. Nossa, é ótimo, inclusive. Porque o parto, ele é o ato final do sexo, né? E aí acabou que eu fui pro hospital. Eu fiquei, mas, tipo, umas dez horas em trabalho de parto. Só que foi pior, porque a anestesia não funcionava mais. E, assim, expulsivo. Fazendo puxo direcionado, tirei essa criança do esôfago. Ah, não tava dilatando de jeito nenhum. Não queria muito que fosse um parto normal. E tu vê que tá só tu ali. Mas, ao mesmo tempo, tu fecha o olho. E não é só tu. Tem todas as mulheres que pariram. Parece que eu senti, assim, eu vi todos os úteros que me trouxeram, sabe? Na minha avó, na minha mãe, na minha bisavó. Depois que passa por isso, a gente se sente tão poderosa. A gente se sente tão incrível. Eu olhei aquele bebê e falei, quer saber. É óbvio que eu vou conseguir cuidar desse bebê. E no momento que eu vi ele, parece que eu entendi a personalidade dele. A carinha dele foi, tipo... A coisa mais maravilhosa... O momento mais maravilhoso da minha vida foi olhar aquele olhinho, assim, e vai, tipo... Não tem como explicar, tipo, sou eu, sabe? Sou eu, mãe, ó. É, então. Partiu, foi tipo isso que eu senti, assim. E ele veio pro meu peito e... E de lá não saiu nunca mais, assim. Eu tô totalmente fusionada. Mas é isso mesmo. Eu acho que eu preciso tanto dar o colo pra ele quanto ele precisa do meu colo. E ele já tá enorme ou...? Ele tá um boizinho, tá com mais seis quilos, dois meses. E eu cheguei com ele em casa, assim... Olhava pra ele, era tanto amor. Ainda hoje, né? Mas eu acho que as primeiras duas semanas que a gente tá bombando de hormônio ali, chegava o final da noite e eu chorava de amor. Assim, agora eu tô chorando, né? Mas eu pensava, não tem como amar tanto um negocinho, assim. Porque só cresce. Olha pra mim daí. Vou fazer um pouco você sozinha, depois a gente coloca o Tomás. Tomás? Entra aí, abaixa aí, olhando ele. Gente, retrato de família agora. Perfeito. Então eu sempre quis muito ser mãe de menina, né? Eu tinha certeza absoluta que era menina. E aí veio o XY, assim, paf, né? Toma! É a primeira lição da maternidade. Que a gente não controla nada mesmo e que realmente vem pra ensinar. E aí eu entendi o quanto é importante, sabe? O quanto é importante criar um menino incrível. E eu acho que ver o filho com dor também é um negócio que age num lugar muito específico do nosso cérebro. Todos os perrengues a gente consegue listar um por um e é infinito. Só que a parte boa a gente não tem como explicar. Essa lista infinita de perrengue fica minúscula, perto de um dia, um momento do dia. Que é um momento de infinito, assim, que rola aquele sorriso, que rola aquela conexão. Às vezes é um cheiro no meio do choro mesmo, que tu olha e pensa, meu Deus, eu amo tanto essa criatura. Que socorro! Tudo vale a pena. Vale muito, muito a pena mesmo. Mas se tu quer ter, se tu tá grávida e tu tá com medo disso, tudo abraça o medo. E tenho certeza que vai ser muito recompensador. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto